Se o seu desktop não veio com Wi-Fi embutido, você vai precisar de um adaptador desses aqui para ter uma conexão sem fio. Esse aqui é mais prático e você acha bem barato por aí. É só conectar em qualquer porta USB que ele já começa a funcionar. Já essa placa aqui é interna e precisa ser instalada em um slot PCI Express livre na sua placa-mãe. Mas e aí? Quer saber qual é o melhor para você? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Primeira coisa, você sempre deve priorizar o uso de cabos no lugar do Wi-Fi. Principalmente se for um desktop, já que ele não é um dispositivo móvel igual um celular ou um notebook. Agora, se você está em um lugar assim que é complicado de levar um cabo e não tem jeito mesmo, aí tudo bem. Então vamos lá, vamos começar pelo mais fácil e prático. Esse adaptador aqui USB. Se você nunca conectou um USB antes, tem uma técnica. Primeiro você tenta de um lado, ele não vai encaixar. Aí você vira, tem tudo do outro lado, ele não vai dar certo também. Aí você vira de novo, aí sim ele vai pro lugar. Não tem segredo, logo de cara o Windows deve reconhecer esse adaptador e te dar uma conexão mínima ali com o seu roteador. Habilita o Wi-Fi aí pela barra de notificação e é só logar na sua rede. Mas para garantir a compatibilidade ou se o seu computador não reconheceu esse adaptador de primeira, entra lá no site da fabricante e baixa o driver mais atualizado para o seu sistema operacional. Agora, um adaptador desse, no formato de uma placa de expansão PCI Express, ele vai precisar de um slot livre na sua placa-mãe. Então dá uma conferida nisso. Com o computador desligado, abre e procura por um slot desses aqui. Independente do tamanho, eles são compatíveis. Então você pode conectar essa placa nesse slot pequeno, que dá certinho, ou nesse slot maior. Vai ficar meio estranho, mas relaxa que funciona direitinho. Nesse outro vídeo aqui, eu falo melhor sobre o PCI Express, sobre as implicações e como você deve ocupar os slots ali, mas para o vídeo de hoje não importa muito. É só plugar ali que vai funcionar. Não esquece de fixar essa placa ali na lateral com o parafuso no seu gabinete. Esse meu modelo, ele vem também com Bluetooth, e por isso tem esse cabo aqui a mais. Esse cabinho, você liga num conector para USB 2.0 aí na sua placa-mãe. O conector vai ser parecido com esse. Geralmente vem impresso na placa-mãe a identificação dele. Repara também na pinagem e os furinhos na ponta do seu cabo. Só dá para encaixar na orientação correta, então fica bem intuitivo e não tem erro. Agora é só ligar o PC e o Windows também já deve reconhecer esse adaptador logo de cara. Mas você deve procurar instalar o driver mais atualizado. Se o seu adaptador for dessas marcas aí mais de confiança, da ASUS, TP-Link, D-Link, etc. Procure lá no site deles mesmo. Agora se você fez como eu e comprou um adaptador desse lá do site chinês, aí eu vou deixar uma dica diferente. Não usa o CD que veio junto com o adaptador. Em vez disso, procure informação sobre qual chip que essa placa está utilizando. As grandes fabricantes de chips wireless para PC são a Intel, a Quantia, Realtec e Marvel. Marvel não, Marvel. Provavelmente a sua é uma dessas. O meu é da Intel e o deles é mais fácil ainda. Eles têm essa ferramenta de assistente de driver que faz toda a varredura do seu computador e tudo que for da Intel ele já lista para você baixar e atualizar os seus drivers. Baixa, instala, reinicia o computador lá e pronto. Se o seu objetivo era conectar a sua rede sem fio, missão comprida. Bem fácil, né? Mas aí vamos lá. Qual que é a diferença entre esses dois e qual você deve escolher? Sinceramente, esse USB eu só recomendo se não tiver jeito mesmo. Vamos supor que a placa-mãe do seu computador é uma Mini ITX ou uma Mini DTX. Esses modelos só vêm com um slot PCI Express e se ele já estiver ocupado ali com a sua placa de vídeo, por exemplo, aí não tem um slot sobrando. Ou se, por exemplo, pifou o adaptador wireless do seu notebook. Você tem receio ali de abrir ele para trocar ou é um daqueles modelos que veio tudo soldado ali e não tem jeito, não tem como trocar mesmo. Aí não sobra a alternativa. Você vai ter que usar um adaptador USB. Se você está numa situação dessas, em vez de comprar um que é igualzinho o meu, procura um modelo que tem essa antena. Essa anteninha não é só de enfeite não. Ela faz uma baita diferença no ganho de sinal do seu Wi-Fi. Agora, sempre que possível, opta pelo adaptador PCI Express. Cara, é comparar a banana com a maçã. Eles são completamente diferentes. Primeiro que o slot PCI Express consegue entregar até 75 watts de potência. Muito mais do que uma porta USB. Então, um adaptador desses consegue ser muito mais potente. Segundo, é a quantidade de antenas. É um pouco mais complicado que isso, tá? Não é só a quantidade de pauzinhos ali, mas também a quantidade de rádios transmissores. Mas a grosso modo, quanto mais antenas, mais streams, melhor. Aqui também não precisa ser igualzinho o meu modelo. Existem outros modelos que, em vez da antena ser fixada diretamente na placa, ela tem um cabo mais comprido e é fixada numa base. E essa base você consegue colocá-la num local mais adequado. Porque o seu gabinete pode estar ali muito perto de uma parede ou debaixo da mesa. Isso já vai atrapalhar o sinal. E, de novo, o ganho da antena não vai fazer muita diferença pra você. Eu costumava usar um adaptador Bluetooth USB, mas só o fato do meu gabinete ficar atrás do meu monitor já dava interferência. E se você usa um controle desses Bluetooth aí pra jogar no seu PC, é péssimo. E, por último, o mais importante de tudo, essa placa aqui, ela é o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6, ele foi lançado lá em 2019, e, na época, você só encontrava em aparelhos top ali, igual o iPhone 11, que foi o primeiro com essa tecnologia. Mas agora, ele já deve começar a se popularizar e começar a aparecer em aparelhos mais intermediários. Então, se você tá comprando um adaptador Wi-Fi hoje, cara, não tem dúvida, compra, sim, um adaptador Wi-Fi 6. Mesmo que, hoje, você ainda não tenha um roteador Wi-Fi 6. A longo prazo, isso vai fazer toda a diferença. E eu digo, ainda você não tem um roteador Wi-Fi 6, porque eu vou te convencer a fazer um upgrade pra um roteador Wi-Fi 6. Nossa, Todd, o Wi-Fi 6 é tão bom assim, agora eu fiquei curioso. É, é sim, mas talvez não pelos motivos que você imagina. Mas isso vai ficar pra um outro vídeo. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado e te ajudado. Se você curtiu mesmo, não esquece de apoiar o canal, deixa seu like aí e se inscreve no canal pra mais Tectoide. Todo episódio com a missão de transformar curiosos e entusiastas.